O real, atual moeda brasileira, caminha para completar três décadas de existência em 2024. Três décadas de estabilidade num país instável. Brasileiros e brasileiras, iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. Ou nós fazemos esse plano dar certo, ou nós realmente temos que caminhar por um processo excessivo. O plano é muito simples. Qual é então a única referência segura para o êxito de um país? É a sua história. Obrigado. Obrigado.